Olá pessoal, aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Timbola e hoje a gente vai desenvolver mais uma vídeo aula de Revit para interiores e eu quero focar hoje numa aula de iluminação um pouquinho diferente, eu vou criar aqui, vou abrir a ponta de piso aqui, vou criar um cenário bem pequeno aqui, vou fechar um cenário com piso, paredes, porta e janela com uma intenção da gente fazer alguns testes de iluminação aqui para você entender sobre como manipular esse tipo de detalhe nesse programa, tá? Vamos ver? Vamos criar um forro aqui, bem simples. Nesse forro eu vou colocar três famílias de iluminação, três pendentes, vou colocar o segundo tipo aqui Esse aqui bem próximo mesmo Certo. O que nós vamos fazer? Vamos criar uma câmera, vamos criar uma câmera aqui, tá? E vamos dar alguma altura aqui, né? Para esses pendentes ficarem no teto. Aqui, vamos colocar um metro e meio aqui, vamos colocar um metro e meio aqui, vou colocar aqui também em torno de um e meio, certo? Então, por que que o Felipe fez isso aqui? Por que? Porque a gente vai usar aqui? Porque a gente vai usar três tipos de cor diferente para iluminar nesse ambiente, três cores diferentes. Então, aqui ó, eu vou alterar aqui, eu vou alterar aqui, eu vou alterar aqui dentro, tá? Então, eu vou vir aqui dentro, ó, da iluminação de estúdio, nós vamos trocar, nós podemos deixar aqui, a gente vai trocar aqui, ó, Para... Para... 3 mil candelas, tá? 3 mil kelvins, perdão. Vou carregar no projeto. Vou substituir a versão existente e seus valores de parâmetros. Nós vamos selecionar aqui a segunda opção. Vamos alterar aqui, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, vamos deixar nas 5 mil candelas, como tá aqui nessa segunda opção. 5 mil. E a terceira, nós vamos deixá-la em branco, com 6 mil e quinhentos. Então, aqui, ó. 6 mil e quinhentos kilómetros. Ok? Então, vamos carregar. Certo? E vamos fazer um teste de renderização. Qualidade alta, nós vamos utilizar aqui a opção de interior artificial apenas, e vamos clicar em renderizar. E agora, a gente vai ver aqui na aula, qual que é, como vai ficar a colorização dessas luminárias, tá? Mais ou menos, qual que é o tom de cada uma. Vamos dar uma olhadinha agora aqui. A primeira coisa que eu notei é que a iluminação, ela ficou muito saturada. Então, todas essas luminárias estão com uma propriedade de iluminação muito intensa, tá? Então, a gente vai vir aqui, por exemplo, no editar tipo, e eu só vou tirar aqui, ó, de mil para 300 candelas. Essa é a primeira opção. Eu vou botar todas elas na mesma intensidade de iluminância, para ficar uma coisa linear. Vou selecionar aqui, segunda opção, vamos ver se a gente consegue aqui. Vamos ter que editar a família. Selecionar aqui. Vou colocar aqui para 300. E a última opção aqui, nós vamos colocar em 300 candelas também. Então, já legal aqui que já estava aqui dentro da família, dentro do projeto, tá? Então, estava com um parâmetro também bacana e fica mais fácil, certo? Coloquei para renderizar, vou pausar um pouquinho aqui para a aula não ficar extensa. Então, pessoal, algumas observações que eu quero fazer aqui com vocês. Perceba que a nossa esquerda aqui, nós configuramos a iluminação com 3 mil kelvins. Então, caracteriza com a iluminação quente, tá? Amarelada. Então, perceba o efeito que ela vai ter aqui no ambiente, certo? A luminária central, o pedente central, ele está em 5 mil kelvins. E o legal dele é que perceba que parece que ele absorveu a maior parte do ambiente aqui, né? Se caracteriza pela luz neutra. E a nossa esquerda, a nossa direita, perdão, está a luminária branca, tá? De iluminação branca, tá? Em 6.500. Praticamente ficou bem misturada com essa de 5 mil, né? O que mais ficou dissonante foi a iluminação amarelada. O que eu quero observar aqui com vocês? Nós fizemos alguns parâmetros aqui. A mesma intensidade, a mesma projeção da iluminação e a mesma intensidade luminosa, luminância, né? Então, é interessante a gente fazer esse tipo de teste. É interessante você fazer esse tipo de teste, às vezes, antes de iniciar um projeto, para entender um pouco melhor também quais são as suas intenções projetuais e o efeito que você quer dar. Certo? E aí, o seu projeto fica muito mais profissional, beleza? A minha dica de hoje é esse teste de iluminação, tá? Essas características. Espero que você aproveite essas características, aplique nos seus projetos essas características e tem muito conteúdo aí para a gente ver ainda no futuro. Certo, pessoal? Eu quero aproveitar a oportunidade e convidar vocês a conhecer os meus materiais. Eu desenvolvi uma biblioteca de Revit, são mais, na verdade, duas bibliotecas. São mais de 2.300 blocos, onde o pacote número 1 é muito focado em humanização de alta qualidade. Então, por exemplo, aqui itens... Vamos dar uma olhadinha aqui. Itens como iluminação, que a gente falou, são muito bem abordados. Tem muitas famílias aqui com todas as propriedades luminosas configuradas, no caso aqui com luminância, né? Então, tem aqui livros, pessoal, para quem gosta de humanizar projetos com texturas de alta qualidade também. Elementos decorativos, tá? E não só isso, pessoal. Eu acabei de mostrar para vocês aqui itens mais superficiais. Mas itens de cozinha, que realmente vai fazer a questão do projeto ficar técnico, também tem aqui blocos bem interessantes, tá bom? Focado em interiores. Tem tantos outros aqui, elementos como de banheiro, ok? Temos várias coisas bem interessantes aqui para você utilizar no banheiro. Temos vários detalhes de vegetação também, muita coisa importada com material configurado, né, pessoal? Os RPCs do Revit são um pouquinho limitados na variedade. Pacote com texturas vai junto, ok? Pacote número 2, que eu desenvolvi, ele todo focado em imobiliário de altíssima qualidade. Então, eu quero te ensinar aqui que você pode utilizar famílias de alta qualidade e manipular elas a partir da necessidade de um projeto. Então, eu criei vários blocos de altíssima qualidade para você já inicializar o projeto de uma forma mais rápida, com maior dinâmica e mais praticidade, tá? Se você acompanha o meu trabalho aqui das videoaulas e se você está chegando agora, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal e dar uma olhada nas outras videoaulas que eu tenho aqui, que eu abordo muito sobre a modelagem do projeto de interiores em Revit, beleza? Também tem o meu curso de interiores, tá? O curso de interiores aqui, 100% Revit. Vou mostrar aqui que são mais de 40 aulas. São mais de 40 aulas, 12 horas de aula. Onde, acabei apertando uma aqui que já mostrei, mas vamos passar aqui para frente. São 12 horas de conteúdo de altíssima qualidade, aprender a manipular famílias, criar novas famílias. Olha só, tem muita coisa super bacana aqui, deixa eu trazer mais para trás, configuração de texturas, enfim, modelagem super completa, tá? Tem também meu pacote de 10 projetos, que são 10 projetos, digamos, quase um template, né? São referências para você trabalhar. Beleza, pessoal? Então, agradeço a atenção de vocês. Vamos finalizar aqui mostrando o que a gente fez aqui na aula. Agradeço a atenção de vocês. Bons estudos. Aplique essas dicas nos seus projetos. Um abraço. Até mais.